Vamos lá, dando sequência à programação aqui da Longevidade Expo Mais Fórum. Agora seguimos com um momento muito especial. A gente forma agora esse painel com o Secretário Nacional dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, a pasta que pertence ao Ministério dos Direitos Humanos, o Alexandre da Silva. E também aqui com a gente, já está aqui no palco, o médico gerontólogo, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e diretor da Age Friendly Foundation, doutor Alexandre Kalachi. Então agora nós vamos dar início a esta primeira palestra, a palestra magna, aqui do evento da quinta edição da Longevidade Expo Mais Fórum. Obrigado. Obrigado. Por favor, eu peço para que vocês tomem os seus assentos para darmos início, então, a essa nossa primeira palestra, que vai ser um momento muito especial, de muito conhecimento, aprendizados para a gente levar para a vida. Vamos lá, doutor Kalachi? Então agora é com vocês, Alexandre. Mãe, boa tarde para todos. Eu pediria a vocês que estão saindo, que realmente saíssem, e saíssem mais em silêncio, porque é um imenso desafio, depois dessa abertura maravilhosa, mas muito longa, que a gente possa realmente captar a atenção de todos. Eu vou até pedir e quebrar um pouco o protocolo, e pedir para vocês que estão no fundo, para virem se sentar aqui mais à frente, porque o esforço, tem até música, o esforço... Fica difícil competir, não é? Será que vocês podiam no Vem Dançar, dançar em silêncio? Gente, assim fica complicado. A gente queria realmente... Estou explicando aqui para a nossa audiência, o pessoal que está nos assistindo, nas redes sociais, aqui ao ladinho mesmo do nosso auditório, temos o estande da Prefeitura, e neste momento eles estão com uma atividade do Vem Dançar, então o pessoal está super animado ali dançando, e está vindo um barulho aqui nesta palestra. Então a gente só está aguardando o... Fica muito complicado a gente competir, porque tem 15 pessoas querendo dançar, mas tem 200 querendo nos ouvir. E o nosso desafio aqui é que nós estamos num hall, não é um anfiteatro. Nós vamos fazer o possível para realmente a gente conseguir ser ouvido. O desafio aqui é ser ouvido. E Alexandre, meu caríssimo amigo, eu vou confessar uma coisa, uma das coisas mais fantásticas que eu recebi de legado foi há cerca de oito anos, numa conversa no interior de São Paulo, você veio a um hotel tipo Fazenda, onde eu estava. Nós conversamos muito, e você me deu a honra de me convidar para ser teu mentor. Não há nada melhor para um mentor ver o legado dando certo. Então, meu carinho, minha admiração profunda, é minha certeza que, sob as suas mãos, a Secretaria Especial de Direitos das Pessoas Idosas só irá florescer. Mas esse desafio é muito maior do que o que a Secretaria faz. Acho que chegou a ser, inclusive, aludido aqui, que o resultado, o resultado de tudo o que este governo fará é resultado da sua obra catalisadora de fazer com que os outros ministérios fazem em relação ao envelhecimento. Eu digo isso porque quando eu fui diretor na Organização Mundial da Saúde, do Departamento de Envelhecimento e Saúde, eu vivia dizendo o que nós vamos fazer na Organização Mundial da Saúde não é o resultado deste pequeno departamento, mas sim o conjunto, porque para que a gente possa ter uma Organização Mundial da Saúde respondendo aos desafios do envelhecimento e saúde, vai depender do Departamento de Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde Mental, perspectiva de curso de vida, a violência é o conjunto de todos e é esse o seu desafio, Alexandre. Será que daria para pedir para o pessoal gritar menos na hora de lançar? Está muito difícil a gente se concentrar aqui. aí, gente, pode baixar o entusiasmo um pouquinho? nós estamos num hall, não estamos num anfiteatro. é da Secretaria da Educação? Poderiam ter mais educação aí, Secretaria da Educação? A gente vai dar um jeito de organizar os horários para não bater o horário da palestra com a dança, eu vou conversar com eles. Tem uma música de background, isso é uma coisa sem sentido. Sim, eu vou conversar com eles, pode deixar, Dr. Calachi. A gente está competindo com uma música ambiental, a gente está querendo conversar aqui. Tá. Ok. O que eu vou colocar aqui para vocês, do ponto de vista de alguém que trabalha há quase meio século na área de envelhecimento, desde 1975, eu vou colocar de uma forma aberta, bem transparente, quais são os desafios que eu vejo na área de envelhecimento, na área da longevidade, e vou pontuá-los, não necessariamente numa ordem cronológica, ou uma ordem hierárquica, mas o que eu vejo como os grandes desafios, e aí nós vamos ouvir, do meu xará, querido, quais são as suas respostas. O primeiro grande desafio que eu vejo para os próximos anos é a ameaça ao SUS. 83% das pessoas idosas no Brasil usam única e exclusivamente o SUS para ter acesso à saúde. E a pandemia demonstrou isso muito claramente. Se não fosse o SUS, nós teríamos mais centenas de mortes neste Brasil por conta da pandemia. Viva o SUS! Mas esse SUS está sob ameaça. Esse SUS está sob ameaça de gente com interesses, e interesses de que ele desapareça, porque a ameaça e o lobby, sobretudo a nível de Congresso, a nível de Brasília, não é fácil. Esse é o primeiro grande desafio, e eu estou o colocando, porque não tem nada mais importante para a pessoa idosa do que a saúde. Este lobby é feroz a nível do Congresso. O segundo grande desafio que nós temos no Brasil é a falta de uma política de aprendizagem ao longo da vida. Nós temos que aprender a aprender desde criança até a velhice, ou nos tornaremos totalmente obsoletos. Para que a gente seja viável, para que a gente seja empregável, à medida em que nós envelhecemos, é essencial que a gente tenha, a nível mais alto possível, a nível de Brasília, alguém ou um órgão que seja, com Alexandre, agindo como catalista, mas com os interlocutores dos ministérios, do trabalho, da educação, de forma que a gente possa realmente ter uma política de aprendizagem ao longo da vida. Quem cai do trabalho aos 40, aos 45, porque não aprendeu e está obsoleto, vai se deparar com o idadismo, porque vai ser considerado muito velho na hora de pleitear outro emprego. Não pensem que o idadismo vem só aos 60, 67,5 ou 75. Ele pode ver muito antes de uma forma muito perversa. O terceiro grande desafio, imenso, é a pobreza, a desigualdade. Nós somos um país onde se envelhece precocemente e mal. Os dados da semana passada mostraram que 28 milhões das pessoas idosas no Brasil estão abaixo da linha de pobreza. Então, nós temos esse desafio grande de um país em que se envelhece precocemente e mal e que, além do mais, condena essas pessoas a um envelhecimento mais pobreza ainda, porque perde-se renda à medida em que a gente envelhece. no entanto, há uma corrente ideológica que acha que o governo e os gastos públicos estão excessivos para as pessoas idosas. Isso está se repetindo na imprensa, isso está sendo amplificado em órgãos da imprensa formal. Eu tenho procurado reagir escrevendo colunas de resposta, mas eu vejo isso como uma ideologia que está querendo que a gente não tenha os alicerces necessários e esses alicerces para poder envelhecer bem estão, sem dúvida, na aprendizagem, na renda assegurada e na saúde. Todos eles ameaçados por essa ideologia de que acha que os marcos civilizatórios que o Brasil teve através da Constituição de 88, do Estatuto do Idoso que está fazendo 20 anos e agora com a recuperação da esperança verdadeira das pessoas idosas que depois de 6 anos de ato nós vamos ter políticas adequadas que estão sendo costuradas através da nossa nova administração. O desafio maior do idadismo é ser o grande último tabu. Ele é negado, não se fala, é escondido para baixo do tapete e será necessário ter uma política orquestrada para responder a este grande último desafio, o grande último tabu. O que remete, Alexandre, não precisa eu dizer, a racismo, a sexismo, a LGBTismo, ao capacitismo. e quando há uma superposição de todos esses ismos, que é a interseccionalidade, aí a coisa fica muito mais feia. E você ser uma mulher negra, nascida num quilombola, que teve dois anos de educação básica, que teve sempre uma vida, muito trabalho e pouco reconhecimento, que talvez tenha sido violentada toda a sua vida, que teve talvez uma poliomielite na infância e envelheceu com uma deficiência e que agora ouça envelhecer e ainda quer um trabalho de reconhecimento. É muita ousadia. É esta a interseccionalidade que vai caber também às suas mãos, Alexandre, responder como é o desafio gigantesco de não ser só um ismo, mas sim a confluência de tantos. O quinto desafio é de como desenvolver uma cultura do cuidado quando nós vemos que metade da população ou quase os homens não estão respondendo ao desafio da cultura do cuidado. Eles continuam a conjugar o verbo cuidar, tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ser cuidado. Mas a velocidade que este envelhecimento se dá é incompatível com deixar de fora nós, homens, que temos que cair a ficha e percebermos que nós somos sim as pessoas idosas de hoje. No Brasil, o velho é sempre o outro, não tem nada a ver comigo. e na hora de cuidar nós queremos que vocês basta olhar para essa plateia e ver a imensa maioria gritando lá fora e presente aqui de mulheres. Eu chamo atenção inclusive querido Walter como é visível essa questão de gênero nós estávamos numa mesa de abertura que era maciçamente de homens são os poderosos e nós temos maciçamente mulheres nos ouvindo agora. Isso é o Brasil não é culpa da organização do Fórum da Feira essa é a realidade do nosso país em que o poder continua concentrado nas mãos de homens poderosos que não percebem que o idoso sou eu. Eu faço questão de dizer constantemente eu me chamo de velho podem me chamar de velho eu não chamo outras pessoas de velhas com um cuidado de não as ofender mas faz parte da desconstrução do idadismo que eu tenho a liberdade total de dizer eu sou velho eu sou careca eu tenho cabelos brancos eu tenho rugas eu uso óculos eu sou um velho para que as pessoas percebam que a gente tem que desconstruir essa construção social do que é o envelhecimento e a velhice este é o grande outro sexto desafio essa questão de gênero e você Alexandre está bem ciente do desafio que isso significa nós vamos ter que falar muito mais do envelhecimento do homem e da mulher sob o ponto de vista não biológico que os seus hormônios são diferentes que os meus nós sabemos mas a construção social do que é ser homem e do que é ser mulher numa devida sociedade é uma construção social que cabe a nós construirmos juntos o sétimo desafio querido Alexandre é que o envelhecimento tem uma perspectiva de curso de vida e a gente faz esse pecado tantas vezes de definir cronologicamente quando na verdade estamos todos envelhecendo aqui foi dito na abertura nós estamos uma hora mais velhos do que estávamos quando abrimos este fórum e este constante envelhecer significa que eu quero dar aqueles mais jovens um legado de que eles possam envelhecer melhor do que a geração de seus pais que dirá dos seus avós e para muitos por conta das inequidades e dos ismos do machismo do sexismo do racismo isso ainda não está se verificando é também um grande desafio Alexandre como responder como governo a isso o oitavo desafio eu tenho dez estou chegando lá é que o Brasil recupere o protagonismo que já teve eu sei disso a primeira vez que se falou de uma convenção de direitos das pessoas idosas foi em Brasília em 1986 quando nós fizemos eu como diretor da Organização Mundial da Saúde junto ao governo brasileiro da época uma conferência sobre envelhecimento ativo em Brasília que foi totalmente financiada pelo governo brasileiro e nós tivemos 45 países presentes ali nós falamos a primeira vez sobre a necessidade de colocar a questão de direitos na pauta depois que eu saí da Organização Mundial da Saúde estando lá 13, 14 anos falando constantemente sobre direitos me coube ir para Nova York trabalhar na Academia de Medicina de Nova York junto à Missão do Brasil e nós fomos protagonistas no início de se discutir no seio da ONU das Nações Unidas da importância de ter uma convenção internacional nós perdemos esse protagonismo porque os governos nacionais dos últimos seis anos não tiveram a capacidade de perceber que o futuro deste século é responder aos desafios daquilo que foi a maior conquista do século passado e eu sei Alexandre que o caminho se faz caminhando porém nós temos um grande desafio que é a cultura que veio da Califórnia da alta tecnologia de que move fast and break things move-se rápido e vá quebrando as coisas e deixando os destroços para trás Walter você fez a analogia brilhante de que nós estamos na ascensão para a montanha aqueles que estão na base da montanha ainda não tiveram talvez a capacidade de perceber a beleza da natureza eles tem pressa mas à medida em que a gente vai subindo a gente vai tendo uma visão de pássaro a gente vai podendo ver o conjunto e a gente tem que fazer isso com cuidado para não pisar em quem está embaixo ainda mais num país tão desigual nós temos que perceber os destroços que nós deixamos no passado para poder consertá-los e essa é a função que eu vejo sobretudo a nível de determinados ministérios cito aqui de direitos humanos admiração profunda pelo que o Silvio Almeida faz e do Ministério da Saúde nas mãos da Misa novo desafio novo nós vamos falar dele hoje à tarde eu vou me referir pouco hoje não amanhã que são as mudanças climáticas em que os idosos são não só as pessoas mais vulneráveis mas também as mais resilientes já passaram por poucas e boas elas podem ver a luz no caminho no final do túnel e poder nos orientar e nos trazer como comunidade para esses novos desafios Walter intolerava esse barulho aqui fora pede para alguém desligar essa música ambiental se você me permite e o décimo é o desafio político basta ter olhado para as plataformas dos partidos políticos nas eleições de 2022 para se constatar que os políticos não 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 estão ordenados às mudanças demográficas dois ou três partidos fizeram menção a envelhecimento longevidade mas em 2026 nós vamos ter mais de 6 milhões novos eleitores porque quem tem 55 vai ter 60 daqui a 5 anos e a tendência crescente das pessoas à medida que envelhecem votarem em pautas mais conservadoras vai ser necessário um grande lobby da sociedade civil organizada para que a gente possa vencer esse desafio e trazer longevidade como prioridade para um governo que nasce cheio de esperanças mas também cheio de desafios querido Alexandre são os desafios que eu vejo bom mais uma vez boa tarde agora antes era bom dia antes de falar dos desafios que são muitos eu quero aqui eu tentei não me alongar na primeira fala que eu tive mas agora com um tempo maior eu quero agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas idosas aqui a importância que é de tê-los e tê-las aqui realmente para falar de um assunto para vocês que vocês possam se não for aqui durante a fala mas depois durante a nossa não estivemos andando por aí é fácil é sentido mesmo que nós estamos pensando então quero agradecer fortemente as pessoas idosas que estão presentes aqui todas as pessoas que se sentem mais velhas nos espaços onde circulam porque é isso que o Kalachi falou as pessoas podem se sentir mais velhas o idadismo pode afetar a gente muito antes de alcançarmos os 60 anos Walter Feldman e a equipe toda a equipe de segurança comunicação limpeza a gente pensa também nisso como é para essas pessoas pensar envelhecer quando a gente já vê uma questão de trabalho de leis trabalhistas que não garantem para essas pessoas o bom direito a envelhecer as demais pessoas presentes os meus velhos e velhas amigas eu estou aqui capturado por uma pessoa linda que é a minha esquerda que é a senhora Alessi Brandão eu estou aqui emocionado em vê-la aqui comigo muito obrigado agora fiquei nervoso muito bom vê-la aqui mais uma vez a turma do pai que está aqui também não sei se eles estão aqui pai foi quem eu trabalhei por muitos anos vocês sabem o quanto eu tenho de carinho por vocês as pessoas entusiasmadas pelo campo de envelhecimento então vamos lá são vários desafios e a gente já tem falado sobre isso desde muito tempo e eu acho que essa oportunidade de falar para um evento e para pessoas que querem realmente já estão atuando querem atuar mais e querem fazer parte desse movimento eu acho um momento bastante oportuno eu vou agora explicar o que eu resumidamente falei quando eu comecei a fala hoje dizendo que a gente precisa fazer de fato um movimento coletivo para levantar essa porta da pessoa idosa e vou trazer agora os motivos para justificar isso então vejam nós estamos falando do grupo populacional que mais cresce no nosso país nós já somos pessoas idosas algo em torno de 15% nós não sabemos ainda quais são os novos dados que o SENSE irá mostrar mas já é o grupo populacional que mais cresce no nosso país a gente fala e a partir daí eu já vou problematizar um pouco os desafios colocados pelo Kalash que precisam ser entendidos a partir de algumas lentes então vejam quando eu vou falar que nós somos hoje uma população majoritariamente negra com 54 e em alguns lugares 56% de população que se considera preta ou parda quando eu vou fazer essa mesma análise a partir das pessoas de 60 anos esse número cai para 48% então só esse número gera um motivo da gente parar e entender cadê esse grupo que não conseguiu envelhecer e já esse grupo que envelheceu como é que ele está envelhecendo nós sabemos muito bem que essas pessoas infelizmente não tem conseguido envelhecer da mesma forma que outros grupos outro ponto para considerar e já é começando pelas bordas a responder os desafios que o Kalash colocou é a gente falar da questão da feminização da velhice ou seja muito mais pessoas do gênero feminino envelhecendo mas o que me preocupa é o quanto a gente já está e não deveria naturalizando a morte precoce de pessoas do gênero masculino então ao mesmo tempo que a gente fica feliz em vê-las na maior parte aqui me preocupa muito não vê-los não vê realmente pessoas do gênero masculino presentes aqui realmente querendo entender e fazer parte desse momento quando a gente vai em serviços de saúde nós sabemos muito bem onde estão as pessoas do gênero masculino eles estão no carro esperando alguém ser atendido porque eles acham que ao entrar no espaço eles vão ganhar uma doença na verdade é um diagnóstico que pode acontecer e que pode salvar a vida dele e evitar algum adoecimento também para pensar esses problemas e aí eu já trago uma provocação para vocês que estão aqui que quando a gente fala muitas vezes de experiências de países que já envelheceram e que são ricos que enriqueceram primeiro e depois envelheceram a pergunta é será que esses programas vão servir para o nosso país nosso país ainda infelizmente é nas pessoas idosas a maior presença de pessoas analfabetas são mais de 5 milhões é também nesse grupo onde nós encontramos há poucos anos de escolaridade então isso tudo faz a gente pensar em como as ações os programas de outros países poderão afetar aqui nós ouvimos anteriormente algumas experiências falando de outros países onde tem pessoas monagenárias centenárias enfim mas o grande problema nosso é a desigualdade a desigualdade ela não vai ser bom para todo mundo então veja se nós tivéssemos um espaço onde pessoas mais pobres pudessem usufruir dos bons serviços dos bons equipamentos dos bons espaços como seria das pessoas que não são pobres seria melhor ainda então veja falar de SUS falar de SUAS é também falar um pouco disso é falar de espaços ocupados por pessoas negras por pessoas idosas a média é 75 86% dos municípios nos quais as pessoas idosas usam esses serviços então se nós estamos falando dessas lentes que vão marcar essas intersecções de discriminação tanto pelo racismo machismo o idadismo capacitismo dentre outros é porque nós estamos de certa forma agindo perpetuando algumas práticas que vão aumentar as desigualdades e isso não vai funcionar então quando a gente fala e aí eu queria também trazer esse ponto para esse evento que quando nós estamos falando de minorias é minorias do que? do que que é essa minoria? quantitativa ela nunca foi e nunca será se eu olhar as pessoas pretas as pessoas quilombolas as pessoas LGBTQIA+, as pessoas situações de rua as pessoas de liberdade as pessoas indígenas as pessoas ribeirinhas as pessoas ciganas como é que esse grupo de grupos eles ainda serão a minoria agora sim quando eu penso em lugares de tomar decisão e poder material político aí sim nós estamos falando de minorias é o que também preocupa a gente aqui falar sobre o SUS e SUAS e aí eu quero também que a gente possa jamais não falar dos problemas que eles estão presentes e o desafio hoje da gente falar do envelhecimento é entender que nós temos velhos e novos problemas que afetam as pessoas idosas mas vejam só foi o SUS e foi o SUAS que garantiram que nós pudéssemos hoje ter um número maior de pessoas idosas o Kalash pode falar um pouco mais sobre isso o quanto muitos países hoje ditos enriquecidos ainda hoje não conseguem pautar políticas públicas para todas as pessoas a gente sabe o quanto se gasta com SUS e SUAS porque alguns países não fazem isso a gente tenta às vezes depreciar o SUS trazendo aqueles fatos isolados de uma pessoa que venha morrer num hospital e algum serviço isso ocorre não tem como falar que não ocorre mas não é frequência mas não é hábito e nós sabemos que em muitos países se você não acumulou dinheiro você vai morrer sim na porta de hospital então nós temos também que fazer uma uma menção honrosa vamos dizer assim às políticas públicas que estão perpetuando então nesse governo um dos nossos planos e aí eu quero aqui também já mencionar duas pessoas da equipe que estão comigo que é a Simone Bonfim e a Inês Riotto cadê a Inês e a Simone que a gente está tentando cada vez mais pensar em programas e aprimoramento de políticas que vão perpetuar que não vão ser partidárias que sejam algo que vai de novo assim como o SUS o SUS e o SUAS criar condições para que muitas pessoas possam envelhecer então a gente tem por exemplo nessa perspectiva de direitos humanos e cidadania um projeto nosso que está bem avançado que vai entender que aquela pessoa que não consegue sair de casa seja porque ela tem uma dificuldade de mobilidade ou porque ela tem alguma insuficiência para sair de casa seja uma insuficiência familiar seja porque ela mora num lugar onde tem uma escada e ela não consegue subir e descer enfim um programa que vai garantir para essa pessoa não só a saúde e os recursos necessários mas também possibilidades que ela possa aprender porque é isso pensar o território para a gente é fundamental é nesse lugar onde ela nasceu onde ela cresceu onde ela amadureceu onde ela está envelhecendo que deve ser o espaço caso ela queira que nós devemos enquanto governo federal estadual municipal sociedade garantir o bom o bom direito ou o direito devido a envelhecer quando a gente fala de educação e aí a gente tem que fazer algumas análises vejam só na perspectiva do analfabetismo da basicularidade hoje nós estamos também com uma conversa muito avançada com o Ministério de Educação e Cultura para pensar a ampliação da EJA educação de jovens e adultos e pessoas idosas a gente entende e aqui eu estou olhando para muitos de vocês pessoas especialistas em envelhecer que tem 60 anos ou mais que vocês tem muita sabedoria muito conhecimento tanto pelos acertos e erros então como é que eu vou respeitar essa biografia de vocês esses saberes tentando trazer mais informação mais possibilidades para um letramento eu falei não falei 15 minutos ainda só um pouquinho exatamente um letramento que vai respeitar e possibilitar por exemplo mais respeito nos serviços de saúde mais inclusão digital menos violência financeira e patrimonial então como é que a gente pode pensar essas possibilidades então a gente está querendo fazer uma educação popular na perspectiva de Paulo Freire sim porque é o que coube para nós aprender com esse grande intelectual é pensar também aí até dos 50 anos ou mais a preparação técnica para muitas pessoas e também principalmente eu quero colocar aqui que a gente não tenha nessa questão da educação a perspectiva capitalista porque senão a pessoa idosa vai ficar fora a gente sabe que um pouco do idadismo também é modulado pela presença do capitalismo então entender que há outras formas da pessoa idosa querer contribuir ou não isso é um direito dela também mas que possa ser para o empreendedorismo para uma economia solidária e não apenas os modos mais convencionais que nós temos vigentes no nosso país nós estamos pensando nisso criando também um projeto inicial com uma universidade de Brasília onde há a maior favela do país justamente com um grupo de pessoas idosas existentes nesses espaços são duas favelas na verdade sol nascente e pôr do sol onde a gente vai fazer essa formação contra o discurso de ódio e fake news para a educação financeira e também reduzindo as chances de violência financeira quanto a pobreza isso para a gente calar acho que é um ponto muito importante o presidente Lula tem falado isso insistentemente a gente que estuda em veleza muito há muito tempo a gente sabe que infelizmente pode ser a pessoa idosa que voltou a sentir fome de novo porque lá na infância ela pode ter sentido fome e agora aquele pesadelo voltou para quem estuda sabe que quando há essa situação da pessoa do corpo fisiológico há uma série de problemas que é difícil fazer uma reversão com boa qualidade então entender que PPC aposentadoria são condições que vão garantir muitas vezes o bem estar dessa pessoa idosa da sua família e quando nós falamos de municípios menores até do município quando fala da questão da da interseccionalidade como eu já falei um pouco mas agora eu só queria apontar só mais um pouquinho pode ser tem dez pontos aqui só um pouquinho a gente precisa compreender que é necessário muitas vezes fazer um letramento de todos os atores sociais presentes então Simone tem um dado importante falando que na Câmara dos Deputados são 27% de pessoas idosas no Senado mais 50% e ainda assim é difícil pautar a questão do envelhecimento quanto ao cuidado nós temos o GTI que é um grupo de trabalho intermesterial do qual vários ministérios fazem parte disso e a intenção é que a gente possa olhar toda uma linha de cuidado da pessoa idosa que não envolve só a pessoa idosa envolve quem cuida que não precisa ser obrigatoriamente a mulher muito pelo contrário é que a gente possa dar a possibilidade que a mulher queira não cuidar e que outra pessoa tenha capacidade para poder fazer isso é pensar nas profissões relacionadas é pensar nos espaços é pensar no papel da comunidade da sociedade município estado e governo federal é isso é uma convocação de todas as pessoas para pensar o cuidado e nós estamos também agora com a retomada do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa retomando a Renagica uma rede de proteção da saúde da pessoa idosa posso só acabar aqui só um minutinho é e aí quando falo de trajetória de vida eu acho fundamental a gente pensar nisso porque por incrível que pareça a gente não está acostumado a usar o termo né mas uma criança que nasceu agora a gente poderia falar nossa que bonita está envelhecendo tão bem que não é mentira a gente fala que está crescendo né quando pré-adolescente fala nossa está amadurecendo tão bem podia estar envelhecendo tão bem então pensar que muitas vezes a gente tem uma trajetória comprometida antes mesmo dessa pessoa nascer é um problema nosso né então quando a gente pensa no pré-natal de pessoas que estão nascendo a gente pensa na saúde materna tudo isso nós sabemos que vai impactar no envelhecimento sobre o protagonismo da pessoa idosa o que eu quero destacar aqui é que de fato houve essa perda do protagonismo e uma frase que eu aprendi muito dos movimentos negros é que é o seguinte omissão também é ação isso diz muito tá então omissão também é ação então nós temos pensando na crise climática também já um protocolo feito pelo nosso ministério que vai ser aprimorado por nós também pensando na pessoa idosa que muitas vezes construiu aquela casa com muitas férias que foram vendidas então perder essa casa para ela é ter um sobrizo maior não só material e o desafio político é a gente entender por exemplo que o presidente eleito foi o que mais falou sobre pessoas idosas temos também ações para as empresas que a gente vai anunciar ao longo dos próximos meses mas com certeza a gente entende que as empresas estão presentes nos territórios e é importante que elas possam ter um papel responsável que não viole direitos humanos e que possa ter ações para dentro delas e para fora delas isso muito bem articulado com os objetivos do movimento sustentável e nós temos vários indicadores que envolvem a pessoa idosa porque nós estamos na década do envelhecimento e para finalizar eu queria sempre pautar que nós precisamos cada vez mais dessa presença de todas e todos sim todas e todas fazem parte dessa construção do envelhecimento que nós possamos cada vez mais avançar nas políticas públicas pensar mais nas ações intersetoriais é só assim que nós resolvemos nós resolveremos os problemas das pessoas idosas que nós possamos ter cada vez mais pessoas idosas presentes nos espaços todos sem qualquer exceção e evitar que a gente tenha o aumento da iniquidade e das desigualdades isso é um ponto central então eu quero aqui mais uma vez agradecer o convite e dizer que a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa o Ministério do Silvio Almeida nós estamos sempre abertos para poder ouvi-los tem um link do nosso gabinete façam o contato quem não puder estar em Brasília porque a gente sabe que é muito caro a gente faz ações de equidade ou seja hoje tem videochamada tá pessoas grupos de pessoas idosas tem prioridade então assim pessoas idosas querem falar comigo vão ser entendidas na semana a gente dá um horário a gente vê como dá para fazer porque é assim temos que estar abertos para poder recebê-los e recebê-las e é sempre dividir uma mesa com um grande amigo que ajuda sim a gente a pensar um mundo melhor para as pessoas idosas é isso obrigado muito obrigada Alexandre da Silva Alexandre Kalachi muito obrigada o Walter vai dar uma palavra não eu só quero o seguinte eu queria pedir desculpas públicas aqui porque uma das palavras mais esperadas em todo o fórum é a palavra dessas duas figuras tanto do Alexandre Kalachi como do Alexandre da Silva mas nós cometemos um equívoco a abertura foi muito longa e atrasada portanto comprimiu o tempo e nós estávamos um pouco preocupados com a deputada Alessi Brandão que fez um esforço enorme para poder vir hoje aqui então comprimiu do outro lado então Alexandre mil desculpas quando eu vi lá o cartaz tempo esgotado para o secretário nacional eu falei não ele tem o tempo do mundo mas é culpa nossa mil desculpas Alexandre com certeza o teu pronunciamento do Alexandre Kalachi foram fundamentais para nós uma salva de palmas vigorosa para essas duas figuras extraordinárias da longevidade no Brasil e aí ae o o o o o o o